E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui baseado nessa franquia maravilhosa que é Star Wars. Clone Wars Pandemic System. Lançado no Brasil pela Galápagos. É um jogo de 1 a 5 jogadores. E cada partida vai levar em 60 minutos. Mas isso vai depender muito do vilão que você for escolher. Tem vilão que vai demorar mais, tem vilão que é tão bolado que já vai resolver rápido. E as mecânicas do jogo são cooperativo, jogadores com diferentes habilidades, movimento ponto a ponto e resolução por símbolos de dados. Qual é a pegada do jogo? É baseado no Clone Wars, né? Quem viu aí os filmes, né? Quando os clones começam a aparecer e estão do lado dos Jedi ainda. E vão lutar lá contra os droids, né? Que porra deles tanca. Então o jogo é baseado nesse arco do Star Wars. E usa as regras do Pandemic. Você vai ver no Bloco 2 daqui a pouco aonde que essas regras do Pandemic aparecem. E eu vou lá no final, nas minhas considerações finais, dizer aí como que elas interferem no jogo. Mas enfim, é aquele esquema do Pandemic. É um mapa gigante, vários planetas. Você escolhe qual o seu Jedi favorito. Escolhe um vilão e pau come. Mas antes de ir para o Bloco 2, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá, escolher qualquer um dos três planos. O de R$10, R$20 ou R$30 para fortalecer a nossa criação de conteúdo. E todo mês eu faço quatro sorteios para quem é apoiador do canal. Você vai participar de sorteio de dois cupons na távola, um na Gruna 3D e de uma bolsa na turnos. Além de ter, de participar do grupo exclusivo do WhatsApp do canal. Então vai lá no PicPay, procura por AftermetBG, fortaleça a nossa criação de conteúdo e vem trocaria com a gente no WhatsApp. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavola Games, uma loja online irada, aonde a Marcia vai abrojar seu jogo com tranquilidade e despachar para todo o Brasil. A Turdos, que tem três bolsas no tamanho perfeito para carregar a quantidade de jogos que você quiser. Com segurança, para não dar problema. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas para quem apoia o canal. E a Gruna 3D é a empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir. Deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Agora tem adesivo para tacar aquele mipo feio. E o jogo ficar mais bonito ainda. Mas na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal. Daquele jeito da confiança, parte do bloco do vídeo. Bem, aqui está o tabuleiro principal. Já fiz o setup. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. O jogo vem com tudo explicadinho aqui. Onde fica a ficha do vilão. Onde fica o baralho com as cartas de invasão. Aqui ficam as missões. Aqui o baralho do esquadrão. Que é tipo uns equipamentos. E eu deixo aqui do lado, dois personagens para vocês entenderem o seguinte. Você recebe a carta do personagem. E uma carta com o guia de ações do jogo. E atrás dizendo aonde começa o seu personagem. Beleza? Para o setup inicial. Aqui no canto do tabuleiro tem um resumo do turno. Que é preparar as cartas. Realizar as quatro ações. Ativar o vilão. E invadir os planetas. Beleza? Fica muito tranquilo você entender como é que funciona. Vamos começar aqui pelas cartas de invasão. Para a gente começar a colocar os droids no tabuleiro. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar duas cartas. Essa carta e esta carta. Então aqui. Camino. E vou colocar três droids nela. Então aqui. Já coloquei três droids em caminho. A chapa já esquentou aqui para o Obi-Wan. E vou botar três droids em Rishi. Que é aqui em cima. Caraca. Tudo pertinho. Eu boto três droids aqui. Essas duas cartas vão aqui para o descarte. Agora eu vou comprar mais duas cartas. E vou posicionar dois droids em cada uma delas. Que é aqui. Kristoffice e Tatooine. Tatooine está aqui. Eu vou colocar dois droids aqui. Tranquilinhos. E o outro é Kristoffice. Kristoffice está aqui do lado. Cara, está tudo aqui do lado. E olha que eu embaralhei isso. Juro para vocês que eu embaralhei. Mas a chapa está quente nesse ponto aqui. Agora eu vou comprar mais duas. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que pôr uma em cada. Olha. Em Geonoses. Que está aqui em cima. Gente do céu. E eu compro a última separada. Por quê? Porque aqui vai entrar o vilão também. Ele está aqui em Rode. Eu vou colocar um aqui. E o vilão entra junto com essa galera. Todas essas cartas vêm para o descarte. Então esse aqui é o meu cenário inicial do conflito no Star Wars Clone Wars. Agora a gente vai definir quem é o primeiro jogador. E ele vai realizar quatro ações. Aqui tem as ações que você pode fazer. E gastar uma ação para fazer cada uma delas. Que é voar. Que você pode mover entre os planetas conectados. Atacar. Que é você rolar este dado aqui. E usar suas cartas para poder combater. A outra é reforçar. Que é comprar uma carta de esquadrão. E a última que é realizar a missão. Então vamos supor aqui que eu vou jogar com o Anakin. Onde ele está não tem nada. Ele vai voar para cá. Então eu vou gastar uma ação para ele vir aqui para a Rode. Depois ele vai fazer uma ação de atacar. O Droid tem um de vida. E o vilão tem três de vida. O Anakin pega o dado. Não deu nada de vida. Ele perdeu a ação dele. Mas vamos supor que ele tenha atirado um. Ele mata o Droid. O Anakin só gastou duas ações. Que foi eu mover daqui para cá. E fazer um ataque. Ele pode chegar e atacar de novo. Vou rolar aqui. Sucesso. Três ataques. E ele toma um de dano. O que significa isso? Ele vai dar os três de dano aqui. Na Ventress. A carta dela diz que ela tem três de vida. Então isso significa que ela sai daqui. E vem para fora de jogo. Ela fica aqui, mas ela volta. E toma um de dano. Sempre que um jogador toma um de dano. Ele vai descartar uma das cartas dele. Para o descarte. Aqui. Dos equipamentos. Ficou faltando ainda uma ação. Eu vou usar a ação de comprar uma carta daqui. Essa aqui. Que é o Chanceler. E coloco aqui comigo. Para me ajudar. Na verdade eu troquei aqui, galera. É o Anakin. O Anakin. Que perdeu. Então isso aqui volta para o Biomango. E eu tiro do Anakin aqui. Ele vai ficar com o Chanceler. Agora deixa eu explicar para vocês aqui. As cartas de equipamento. Que são as cartas de esquadrão. Você tem os droids que te ajudam. Aqui a gente tem dois droids vermelhos. Porém tem o droid azul também. A diferença é que eles não podem ser usados entre eles. Quando eu digo vermelho. É a borda. Porque esses aqui são ofensivas. São os droids considerados ofensivos. Eles adicionam um sucesso durante o ataque. E esse que eu descartei aqui. É o droid do furtividade. Que também adiciona um no ataque. Porém você não pode usar esse e esse no mesmo ataque. Então você poderia virar essas cartas. Para ganhar um sucesso sempre que for fazer o ataque. E você pode fazer isso. No turno dos outros jogadores. Caso o seu Jedi esteja no mesmo lugar do que o outro. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso. Aí tem as cartas de nave. Que facilitam a sua viagem. Tem cartas de equipamento. Que previnem dano, por exemplo. E carta aqui dos aliados. Que vão fazer alguma coisinha para te ajudar. Acabou aqui o turno do Anakin. Eu vou ativar o vilão. Aqui em cima está o baralho do vilão. Eu vou pegar essa carta. Vou virar essa carta para resolver. Se a ventre estiver no tabuleiro. Mova a ventre em um planeta em direção a missão mais próxima. Se ela estivesse aqui. As missões estão aqui e aqui. Eu moveria ela nessa direção para o planeta da missão. Agora a ventre está fora do tabuleiro. Ele pede para posicionar puxando uma carta de invasão. Então eu vou puxar uma carta de invasão aqui. E a ventre entra em o tapu. Que é aqui. Depois da fase de ativar o vilão. Vamos para invadir os planetas. Eu venho aqui no baralho de invasão. Puxo a primeira carta. O badiar vai entrar um droide. O badiar está aqui. E entra um droide. Tem que ficar ligado nessa fase por quê? Como a gente está no início. Não vai sair planeta repetido. Porém durante o jogo. É bem provável que o descarte volte para o baralho principal. E possa sair planetas onde já tem droide. Se entrasse um outro droide aqui em Rish. Eu não colocaria o quarto droide. Eu colocaria aqui uma nave de bloqueio. E ninguém pode entrar nesse planeta. Sem antes causar doge de dano. Para tirar essa nave daqui. E poder entrar. Se isso acontecer em uma que está de missão. Eu também tenho que chegar e tentar fazer isso. E se por acaso o meu estoque de droide ou de navizinha acabar. Eu aumento a minha ameaça. Lembrando que se o jogo chegar aqui embaixo. Na sétima ameaça. Os jogadores perdem. Agora vamos supor. Que o Anakin conseguiu chegar nesse planeta da missão. Como é que funciona? Aqui do lado eu tenho a descrição de cada missão. A missão branca é essa batalha de Kazunsk. E a outra é bruxas da névoa. O que está dentro desse retângulo preto. É o que eu preciso fazer para conseguir completar essa missão. Eu tenho que conseguir fazer 5 pontos de dano. E só posso usar como bônus. As cartas vermelhas. Ou seja. O Anakin não tem carta vermelha nenhuma. Quem tem carta vermelha é o Obi-Wan. Então seria melhor o Obi-Wan ter vindo para cá. Para poder usar essas cartas para ajudar. Mas isso não impede de eu tentar conseguir aqui. Eu não conseguiria fazer. Porque o maior lado desse dado. Desse D12. São 3 de sucesso. Então eu teria que esperar o Obi-Wan vir para cá. Ou eu comprar cartas de esquadrão. Para conseguir resolver isso. Então vamos simular isso aqui. O Obi-Wan conseguiu chegar lá. Só que o turno é do Anakin. Mesmo sendo o turno do Anakin. O Obi-Wan pode ajudar com as cartas vermelhas. Mas somente com as cartas vermelhas. Então já vai dar aqui. 2. E o Anakin vai rolar um ataque normal. Vamos supor que ele tirou 3. Ele conseguiu completar os 5. Você completa a missão. Consegue aqui. Pegar o que ela te dá. E isso sai fora aqui. Você descarta. E uma nova vai entrar. Aí essa nova que entrou aqui. É em Hill of. Ela sai e vem para cá. Para o mapa. Para o lugar dela. E você diz aqui. Quando completar a década Jedi. Ele te dá o benefício do que está acontecendo aqui. Você precisa terminar essas missões. Para poder ativar o combate com o Jedi. Então vamos supor. Zerei aqui as missões. O Jedi vira. Então isso aqui vira uma missão. Lá em cima. Diz aonde que vai ser. Eu boto o CIF aqui embaixo. Sigo todas as preparações de desfecho que tem ali. Ele me diz o que eu tenho que fazer. Para montar o setup. E aqui está o desafio que tem que ser cumprido. Que é no mesmo esquema da missão. Você fechando essa missão. Ganha o jogo. Então você tem que primeiro chegar aqui. Antes que acabe aqui a ameaça. E você perca o jogo. E como é que sobe essa ameaça? Sobe quando você não consegue colocar mais droide. Ou naves no tabuleiro. Ou quando a sua invasão chega no máximo. E ele pede para aumentar o nível. E você não consegue. Aí você vai subindo a sua ameaça aqui. E pode ter cartas de Jedi. Que sobem essa ameaça naturalmente. Qual é a minha dica para quem vai jogar Star Wars The Clone Wars Pandemic System pela primeira vez? Cara o negócio é o seguinte. Se você está acostumado a jogar Pandemic. Tu já sabe qual é a parada né? Não pode acumular mais de três. No Pandemic rola o Outbreak. Aqui não tem Outbreak. Entra a navezinha. Que para você entrar naquele planeta. Tem que lutar com aquela nave antes. Beleza? Tá bom. Isso é tranquilidade para você. Mas a dica que eu quero te dar. Independente se você jogou Pandemic. Pandemic ou não. É não jogar com a configuração básica do jogo. Que é com aquela Sith careca. Que eu esqueci o nome dela agora. Porque não é que ela é muito... Ela é muito simples. Então se você já tem um ritmo de jogo bacana. Talvez você nem se divirta. Tá? O que é bacana é você usar ela em conjunto com outro Jedi. Para dar um desafio maneiro. Já vi gente fazendo isso. E acho legal. Então ou você usa um outro Jedi não. Sith. Ou você pega um Sith mais boladão. Para o jogo ficar mais desafiador. Ou testa jogando com ela. E mais um outro para você ver qual é. É muito maneiro. É bem desafiador. Fica a minha dica inicial. Porque se você jogar com configuração básica. Que está no manual. Talvez você possa se decepcionar. Eu joguei com a configuração básica. Gostei do gameplay do jogo. Gostei de como o jogo se desenvolve. Achei tranquilo. Por mais que tenha hora ali. Que tenha dado uns pseudo alt breaks. Não foi tão mamata assim. Mas a minha dica é essa. Coloca logo um Jedi mais boladão. Para você já ver o desafio do jogo. E agora o que eu achei do jogo. Para começar a minha nota é oito. Eu gostei muito do Star Wars. Do Clone Wars Pandemic System. Me surpreendeu. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. Sobre o fato de que eu sou um cara muito pé atrás com esse esquema do Pandemic System. Eu não gostei do Tchutchulo. Do Cthulhu lá. Não achei maneiro o Pandemic do Cthulhu. E eu fico meio reticente. Ele é o primeiro que eu joguei depois do Cthulhu. E eu achei bacana. O Pandemic ele está ali. Mas ao mesmo tempo não está. Você não se sente jogando Pandemic. O que no Tchutchulo eu não sentia jogando Pandemic. Botava lá. Estourava os cultistas. Os cultistas espalhavam para outro lugar. Exatamente a mesma coisa. Aqui rolou essas mudanças. Você tem três droides. Não entra o quarto droide. Entra ali a frotinha. Que dificulta ainda mais você entrar no planeta. Então ele tem aquela mecânica de você colocar as peças no tabuleiro. De quando o jogo joga. Aquela regra de quando o jogo joga no Pandemic. Você abrir as cartinhas para colocar os droides nas invasões. As ameaças evoluindo. Os poderes do vilão que fazem a coisa ficar diferente no tabuleiro. Isso é muito maneiro. Isso é muito gostoso de se jogar. E porra é Jedi. Então é um Jedi. Você escolhe qual o seu Jedi preferido. Você tem a cartinha do seu Jedi. Isso é muito maneiro. Com o seu poder. Então cada Jedi tem o seu poder diferente. Você pode... Tem a fase de você pegar lá os companheiros. Esqueci o nome agora das cartas. Que você pega armadura. Que você pega uma nave. Que você pega aliados para jogar junto com você. Isso eu achei bem bacana. Algumas pessoas me perguntaram no Instagram. Comparando ele com o Pandemic World of Warcraft. Do Leech King. Eu não joguei Leech King ainda. Preciso jogar. Porém. Eu já vejo similaridades com esse lance dos personagens. Dos personagens que tem seus poderes individuais. Eu vou pirar. Eu acho que meu coração não vai aguentar. Quem sabe. Quem acompanha o Aftermath. Sabe que eu sou maluco para o World of Warcraft. Eu joguei durante anos. E se eu jogar de Muradinho. Que é o meu anão. Meu personagem preferido lá. Eu vou pirar da cabeça. Então em breve eu vou jogar o do World of Warcraft. A gente pode fazer um comparativo. Dizer qual é o melhor e tal. Mas pelo momento. O meu Star Wars. O meu Star Wars. Entrega muito bem o jogo. Aquilo que eu falei agora lá na dica. Joga com as Jedi. Joga com os Siths mais boladões. Para ficar mais desafiador o jogo. Já vi gente falando aqui. Pô. Bota dois Siths. Para tu ver qual é. Como é que o jogo pega. Tá. E é bacana. Ele vai de 1 a 5 jogadores. E tenta jogar em 5. Quando for colocar mais Siths na mesa. Para poder ter mais ações. E poder definir. Me surpreendeu. Gostei bastante. Não esperava. Pensei que ia falar assim. Ai. Ai. Pandemic. E isso que. Sim. Tá ali as mecânicas do Pandemic. Mas você não se sente. Jogando Pandemic. Então. Parabéns. Pela adaptação. Queimei a língua. Né. Não é que queimei a língua. Acho que agora eu vou abrir o meu coração. Peludo. Para poder jogar os outros Pandemic Like. Eu tô com World of Warcraft. Para jogar aqui. Que é um cenário que eu amo. Que é uma história que eu me amarro. Que eu joguei bastante tempo o jogo. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Vamos botar aí. Fazer um comparativo. E fica a minha dica. Se você. Gosta de Pandemic. Vai experimentar. Se você nunca jogou Pandemic na vida. Né. Cai dentro. Ainda mais que é de Star Wars. Né. Vale a pena você conhecer e tal. E se você odeia Pandemic. Eu acho que você deveria dar uma chance. Para conhecer. Tem muito. Porque. As pessoas que eu conheço. Que não gostam do Pandemic. É por causa da burocracia do Set Collection. Que você tem que fazer. Das cartas iguais. Para poder fazer a parada. Aqui não tem isso. Aqui é você. Vai para o planeta. Gasta as suas quatro ações. Vai para o planeta. Rola o dado. Sai na porrada. Mata o bicho. Beleza. Então tem uma outra pegada diferente. Então se você não curte Pandemic. Dá uma chance. Vê qual é. Talvez essa adaptação ganhe o seu coração. Beleza. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal. Se inscreva. Dá um joinha. Compartilha para ajudar a divulgação. Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Até mais.